Se você tem uma placa de vídeo da NVIDIA, assim como eu, ela tem diversos recursos que talvez você não conheça. E hoje eu vou trazer pra vocês o iCat. Bom, eu acho que pronuncia dessa forma, tá galera? Mas em si, esse aplicativo permite que você faça comparações entre as suas capturas, seja de vídeo ou de imagens, e assim você consegue notar onde de fato está tendo diferença. E esse é o Churazo do Bom, eu sou a Loba. Anteriormente eu trouxe aqui sobre o aplicativo NVIDIA, que unifica bastante coisa, principalmente o NVIDIA Painel e o GeForce Experience. A ideia é que esse aplicativo que hoje está no beta, que você já pode ir utilizando pra ir testando, você vai conseguir unificar esses dois, que tá precisando mesmo de uma repaginar, então isso é bem legal. Outra coisa também é que eu tô citando o painel aqui porque eu utilizei ele pra fazer umas capturas de imagens pra gente testar no iCat, pra gente ver a diferença que fica, beleza? Pessoal, eu decidi fazer capturas tanto em Full HD quanto em 4K aqui do Horizon Forbidden West, que eu acho que são duas resoluções, como elas são bem distintas ali, pra gente conseguir notar realmente a diferença entre elas, beleza? E assim, pessoal, vou colocar lado a lado aqui, vocês podem ver que eu escolhi também uma área escura, porque é uma área escura, né? Porque é mais difícil da gente ter uma boa qualidade em áreas com pouca iluminação. E aí é só pra fato de interesse mesmo, de conseguir mostrar pra vocês. E quando eu coloco o 4K e o Full HD do lado um do outro, já dá pra notar a visível diferença que o Full HD vai pixelizando cada vez mais rápido, né? É claro, esticando o 4K ao máximo possível uma hora ou outra, eu vou ver os pixels também. Só que é legal que já dá pra notar pelo iCat que a gente tem esse salto de resolução aqui, que é bem interessante caso você consiga aí fazer um investimento pra jogar com uma qualidade mais alta. Passando pra uma outra área que eu capturei aqui, aqui ainda tem uma área escura, mas tem uma parte clara que vocês vão ver ali no fundo. Essa parte clara que eu quero aproximar o máximo possível do fundo do jogo, né? Que a captura, quando a gente tá próximo dela, é um pouco mais tranquila, assim, os personagens ficam mais bonitos e tal, só que na maioria das vezes a gente tá olhando pro fundo da imagem, né? Pra onde a gente vai chegar, pra onde os inimigos estão. E é bem legal a gente pensar, assim, que às vezes ou você vai capturar esse momento pra compartilhar numa rede social, ou você quer capturar pra fazer, assim, pra guardar. Às vezes você quer fazer um comparativo também, igual eu tô fazendo aqui, quer fazer um review. Às vezes você só quer guardar pra você a captura também. E também a galera que só quer entender o que ela fez ali de diferença, adquirir uma nova placa de vídeo ou adquirir um novo monitor, independente aí de qual que você for pegar, beleza? Então, pessoal, o último exemplo agora são prints em 4K. Ambos estão em 4K, só que um foi feito pela Steam e um foi feito pela NVIDIA. E eu vou aproximar bem de uma parte ali do RuPaul em si, que ele abre ali a boca dele e tal. E se vocês darem uma olhadinha nessa área, vocês vão ver que o print da Steam, ele dá uma suavizada, enquanto o da NVIDIA tenta deixar o mais claro possível. E o que faz diferença nisso, né, pra galera que for, tipo, capturar e querer ver essa diferença? Se você for postar numa rede social, por exemplo, igual eu citei anteriormente, né, no outro exemplo e tal, você sabe que acontece que essas redes sociais, elas comprimem um pouco a imagem. Então, a qualidade vai cair um pouquinho mesmo. Então, se você tiver uma foto com uma qualidade melhor, provavelmente ela vai ir ali com uma qualidade melhor também. Apesar dela passar pela compressão, ela não vai comprimir tanto assim. Então, no NVIDIA app, que é super facinho de você abrir ele ali, clicar na área de cima ou Alt Z pra você ver a overlay dele, você consegue configurar os atalhos pra fazer o print bem rápido. Por padrão, ele vem Alt F1 e aí ele já faz o print ali com a resolução que tá no seu monitor e salva pra você numa nossa pastinha. Daí você pode trocar a pastinha que você quer, você pode trocar o atalho igual eu falei, pode até trocar a resolução. Nesse caso aqui, em 4K ficou excelente. Até ficou meio difícil de comparar se vocês colocarem só lado a lado ali, e ela fica bem, bem difícil de comparar porque é mais fácil ainda, tipo, a gente não aproximar tanto, né? Galera, esse vídeo foi rapidinho e é literalmente pra apresentar pra vocês que tá adquirindo aí um novo PC, tá comprando uma NVIDIA e tal, e você quer saber o que a sua placa oferece, além do desempenho, né? Que é o principal ali, a gente pega principalmente pelo desempenho. Mas sempre tem features legais que a NVIDIA disponibiliza pra gente, principalmente esses dois, como o NVIDIA app, o iCat, etc. Eles são features, galera, gratuitas. Então, você já tem a placa ali, é só você baixar e utilizar. Me conta o que você achou desse vídeo, o que você achou desse aplicativo, o que você tem interesse de saber sobre ele. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito, muito obrigada por toda a atenção de vocês. Não esquece de se inscrever. Tchau.